Olá, tudo bem? Aqui é o Julio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br Tenho uma parceria de mais de 10 anos com o colega Manuel Jailton onde eu revendo todos os cursos dele lá no meu site Colega Jailton gentilmente cedeu para nós uma série de 111 videoaulas onde você vai aprender a criar uma loja virtual completa e profissional usando PHP e MySQL passo a passo, tela a tela, função a função a lista dos vídeos já publicados estarão sempre atualizados neste endereço aqui então anote e volte sempre para este endereço aqui se você quiser um curso ainda mais completo, mais atualizado e baseado na última versão do PHP e do MySQL onde também tem módulo de loja virtual, mas tem módulo de nota fiscal eletrônica, módulo contábil, enfim se você quiser aprender a criar um ERP completo com PHP e MySQL dos cadastros até um sistema de emissão de nota fiscal eletrônica dê uma olhada neste endereço aqui neste endereço eu preparei uma promoção bem especial exclusiva para quem assiste os nossos vídeos aqui pelo YouTube e no final deste vídeo eu passo um pouquinho mais de detalhes para você sobre este curso, ok? já conversei bastante aqui no início, então vamos então a nossa videoaula um excelente estudo a todos muito bem pessoal, vamos prosseguir aqui com o nosso curso e na aula passada nós terminamos aqui de fazer o nosso menu e agora nós vamos fazer a parte, essa parte aqui do corpo do nosso site então nós dividimos aqui pessoal, nosso index, nós dividimos aqui na section de cabeçalho corpo e rodapé então aqui no corpo, por enquanto eu vou mandar incluir o home.php por enquanto, depois a gente vai fazer uma programação de tal forma que ele possa fazer uma rede de páginas mas por enquanto vai ser só essa então se a gente está incluindo, a gente precisa criar vamos salvar aqui o nosso home.php criando aqui, então está aí muito bem, então como que vai ser aqui esta página pessoal olha só, esta página começa com aqui um banner, certo? então nós temos aqui um banner e nós vamos fazer o seguinte para não deixar, o banner é uma região, certo? aqui eu tenho um banner, uma parte e eu tenho essa outra região aqui, certo? então para não deixar solto, o que eu vou fazer? eu vou criar aqui uma div apenas, certo? apenas para grudar, para não deixar solto vou chamar isso aqui de corpo loja e dentro desse corpo loja é que eu vou colocar toda a minha página, certo? então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar aqui este cabeçalho este cabeçalho não, este banner então eu vou fazer aqui, vou criar aqui vou criar aqui uma tag chamada de aside criar uma classe chamada de banner e por enquanto, eu vou inserir ah, uma pergunta o banner, ele é importante para o seu site? para o conteúdo do seu site? aí você vai responder que sim por quê? porque a imagem precisa tanto ele é importante, né? que depois nós vamos criar uma função que vai gerar automaticamente os banners então, nesse caso o banner, a imagem do banner vai ficar no HTML e não no CSS tá ok? então, aqui nas nossas imagens nós temos um banner cadê o nome dele? cadê ele? banner, banner, banner tá aqui, ó chamado de banner mail é imagens banner mail control v banner mail ponto png certo? então, olha só vamos ver aqui como ficou aqui não, aqui exato certo? tá aí, ó depois a gente agita, tá? criamos a fechamos aqui vamos fechar aqui o nosso eu vou diminuir isso aqui porque por enquanto eu ainda não estou e para ficar mesmo bem dividido, né? vamos fazer assim para a gente poderia colocar uma div aqui? poderia mas eu vou deixar uma site porque é uma região extra, né? não é uma coisa tão relevante assim bem agora o que eu vou fazer? eu preciso criar aqui aqui não aqui preciso criar aqui, ó esse menu aqui de categorias certo? então eu vou criar aqui uma section que isso aqui é um setor, né? e eu vou chamar isso aqui de categoria eu vou criar uma classe que eu vou chamar de categorias fechar aqui certo? então aqui vai ter o que? vai ter um H2 que vai ser exatamente esse título aqui ó categorias ou o nome que você quiser colocar categorias vamos fechar aqui o H2 certo? depois do H2 nós vamos ter um menu não é isso? então eu vou criar um nave e aqui agora eu vou ter o que? olha só eu tenho aqui ó a categoria e aqui eu tenho o produto daquela categoria então eu vou ter eu vou criar isso aqui uma lista não ordenada o L vamos fechar aqui o nosso L e eu acho que tá muito separado e aqui ó eu vou criar um LI e esse LI vai ser um link certo? e tem o título de categoria 1 por exemplo vou chamar aqui de categoria 1 que vai ser no caso as categorias certo? então por enquanto nós estamos assim ó tá aqui ó as categorias 1 assim que nós estamos eu tinha aqui um negócio que eu tinha feito tirei já então ó tem umas categorias categoria 1 certo? e vou criar dentro dessa categoria 1 eu preciso criar o produto certo? vou criar aqui ó novamente vou puxar aqui um L uma outra lista e aqui eu vou colocar ele também vai servir de link de link faltou fechar aqui o A não vai ter problema faltou fechar aqui o A e aqui ó nós vamos fechar aqui o A primeiro e depois o LI nesse aqui nós vamos chamar de produto 1 como é que nós estamos? vamos ver ó certo? aliás aliás eu vou colocar também aqui agora eu vou fazer vou diminuir aqui eu vou fazer assim ó eu vou colocar aqui mais um produto produto vou colocar aqui produto 2 produto 3 produto 4 deixa eu copiar o LI aqui o L fechado, correto fechado, correto fechado, correto aqui eu vou então pegar mais categorias vai ficar assim por enquanto tá? vamos deixar assim 2 aqui produto 3 produto 4 isso aqui a gente vai pegar pessoal pelo banco de dados 7 8 depois que a gente tiver programando a gente vai pegar pelo banco de dados 2 categoria 3 então o que que nós temos? nós temos isso aí ó certo? beleza né? tá exprimido aqui né? mas tá aqui ó é isso mesmo que nós vamos ter tá? bem pessoal eu vou logo programar essa parte aqui certo? vou logo ajeitar isso aqui e depois a gente parte pra esse outro lado aqui tá bom? observa uma coisa aqui ó você tá vendo que esse banner ele tá entrando aqui nesse aqui isso aqui ó porque que ele tá entrando aqui? pelo seguinte ó eu lembro de ter colocado o cabeçalho e eu coloquei 100 cadê o cabeçalho? eu coloquei 100 pixels e eu disse não, depois eu mudo certo? só que eu esqueci de mudar coloca aqui 200 ah! agora sim ó ele já já saiu né? tanto que se eu cadê o cabeçalho? eu vou colocar aqui um background mais claro pra gente pegar um tamanho o tamanho certo dele adivinha qual? vou colocar aqui o red né ele tá desse tamanho vamos diminuir aqui então vamos colocar pra 180 ver se melhora não 170 168 167 tá quase certinho 166 pronto se não der vai ficar esse mesmo beleza tá aí ó agora sim ó certo? ficou legal é então nós já fizemos aqui vamos fazer o seguinte vamos começar aqui a programação pelo banner né ó pela classe banner vamos centralizar isso aqui ó observa que aqui tá centralizado então vamos lá vamos criar aqui a nossa classe banner vamos voltar aqui então banner faltando um R aqui ó bem seguindo aqui o padrão a nossa a nossa estrutura tem 960 pixel né então a nossa largura é 960 o rate aqui ele vai ser automático a margem vai ser 0 pra colocar e alto pra ficar centralizado e o background background nós vamos colocar um branco nem vai aparecer mas vamos colocar um branco vamos aqui atualizar tá aí ó do jeito que a gente queria eu posso né e devo né também colocar aqui pessoal observa que eu tenho uma tá muito colado né aqui tá muito colado então eu posso colocar aqui um margem um margem top de 10 pixels tá aí ó vamos tirar aqui ele vermelho onde que ele tá em cabeçalho tá aqui beleza tá aí ó nossa site tá começando a criar forma aqui agora depois nós vamos aprender como mudar isso aqui através do código aqui agora nós vamos programar essa parte né que vai envolver aqui todo mundo então pessoal olha só eu tanto posso tanto posso programar esse corpo loja aqui como eu posso programar não né eu posso atacar aqui esse corpo vamos lá esse corpo aqui ó que vai ficar aqui ó ele vai receber mais de uma página tá então eu vou formatar esse aqui vou dar uma estilização vou utilizar ele ao invés desse aqui que eu poderia fazer também então eu vou pegar primeiro aqui o corpo aí de não corpo e aí o corpo nós vamos fazer o seguinte nós vamos pegar nós vamos pegar essa quase essa configuração aqui ó quase né é exatamente essa configuração aqui ó vamos pegar o 960 vamos pegar aqui o rate automático alto isso aqui ó ao invés de colocar aqui no banner nós vamos colocar aqui no corpo certo que já vai servir pra outras páginas não ficarem olha aí ó não ficarem juntos você observa que inclusive que você não tava nem vendo a marcação que tava tudo jogado pra cá ó agora ó já tá centralizado certo observa que tem aqui uma parte branca você tá vendo aqui ó uma parte branca aqui que está envolvendo tudo isso e é isso aí vamos continuar então aqui o como é o nome disso aqui o o banner né ele pegou ele não pegou todo porque o tamanho dele é 940 parece 941 certo o padrão inicial dessa loja quando eu criei era 940 agora eu mudei para 960 vai ficar isso aí 960 ok vamos criar agora aqui vamos atacar aqui agora as categorias então vou pegar aqui a minha classe categoria então categoria a categoria vai ter uma largura de 219 pixels vai ter um rate automático que é uma altura vai ser alto certo vou colocar o float dele de left vou colocar o margem o margem height de 8 pixels vamos criar uma borda também uma borda observa que na nossa estrutura tem uma borda certo vou criar aqui uma borda uma bordazinha solid 1 pixel ccc e nós vamos também ter um fonte weight bold e ainda uma margem top de 10 pixels vamos ver como ficou olha aí certo então já está aqui nós queremos chegar nesse formato nós já temos aqui uma partezinha dela ficamos então por aqui na próxima aula a gente continua muito bem agradeço por ter assistido o vídeo até o final lembrando sempre que esses vídeos são de autoria do colega Manuel Jailton com o qual eu tenho uma parceria há mais de 10 anos para revenda de todos os cursos dele e lembro também que se você quiser um curso completo completo mesmo onde o colega Jailton ensina criar completa de uma empresa com PHP e MySQL curso esse baseado na versão mais recente do PHP e do MySQL onde ele aborda todos esses módulos aqui os cadastros cadastro de cliente cadastro de produtos cadastro de pedidos etc administração de pedidos loja virtual administração de compras controle de estoque controle da produção PCP administração de contas a pagar e receber como criar um sistema para emissão da nota fiscal eletrônica já na versão mais atual controle administrativo controle contábil fiscal e como integrar isso é o curso mais completo de PHP que existe no mercado pessoal então preparamos esse endereço aqui para você onde você tem todas as informações sobre esse curso todos os detalhes e o principal um preço mais do que especial um super desconto se você fizer a inscrição através desse endereço aqui tá legal quem quiser aprender de verdade o que tem de mais moderno em PHP através da criação de um sistema integrado completo um RP para administração de uma empresa não existe nada similar no mercado tá legal e não esqueça de se inscrever aqui no canal tem um botão inscrever-se não custa nada e a vantagem de inscrever-se é que sempre que um novo vídeo for publicado você será avisado utilize o campo de comentário para deixar suas dúvidas sugestões críticas e por que não elogios eu posso demorar um pouquinho para responder porque são centenas de comentários todos os dias mas aos poucos eu vou respondendo todos os comentários que vocês deixam aqui não deixem de utilizar o campo comentário e me ajudem na divulgação dessa série de 100 vídeo-aulas gratuitas de PHP quanto mais vocês ajudarem na divulgação quanto mais acesso mais lições eu trago aqui para vocês tá legal muito obrigado mais uma vez por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição terem me acompanhado